Nós estamos em Oranemburg, andando em direção ao campo de concentração de Sachsenhausen. Falta ainda uns 10 minutos de caminhada. Uma paisagem típica, eu acredito, dessa região da Alemanha. Tem casas espalhadas, os carros estacionados na rua, fazendo frio, e uns 14 graus ou menos, em pleno verão, quase meio dia.